O que você tá fazendo aí? Uma laça de pão. Hoje é dia 2 de dezembro de 2018. É um domingo. Passar esse temperinho. Você não quer dizer o fogo, não tem ideia ainda. Calma, hoje eu vou enfeitar. Pode comer isso. É porque minha avó é uma artista e parece que é de verdade. Quem é uma artista? Minha avó. Porque ela sabe que é doce, mas parece verdade, né? Mas pode comer. Agora deixa eu... Olha essa carica de mamães. Olha essa carica de mamães. Olha a estampa. Ah, tá. Te amo. Eu tirei o outro direito. Ah, não. Esse por outro. Deixa eu outro mais aqui, mais aqui, mais... Mas isso também é de doce. Essa perninha aqui. Tinha quebrado? Não sei. Tinha sim, ó. Eu acho que sim. Isso tudo é a receita da massa de pão? Uhum. Não tem mais. Então agora... Tá, agora é isso. Ah, não. Põe tudo. É que é tudo da minha barriga. Uau, está bem com nada. Isto. O que é isso? Hein? Não sei, filha. Ah. Onde que eu vou? O que é isso? Nada. Onde que eu vou? Achei que você ia amassar a minha barriga. Mas com tanta coisa que você está pondo, não dá nem para mexer a barriga. Vai cair tudo. Depois eu vou tirar para frente, que eu me... Para frente... Assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.